Tu és minha vida, Jesus És meu amigo, não há outro pai É a sua vontade, seu doce espírito, meu alimento Sente, não há valor em mim Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado Para ser o que queres de mim A sua presença É tudo que eu preciso, Deus A sua presença É o meu maior valor Atrai o meu coração E atrai o meu coração És tudo que eu mais quero E atrai o meu coração E atrai o meu coração Posso te tocar Não há nada melhor do que a tua presença Podem querer tomar tudo de você Mas existe algo que nunca vão tomar E este algo chama-se Espírito Santo de Deus Sente, não há valor em mim Sou como um vaso de barro Pronto a ser quebrado Para ser o que queres de mim Faça o que quiseres de nós A sua presença A sua presença É tudo que eu preciso A sua presença, Pai É o meu maior valor Por isso Atrai o meu coração E atrai o meu coração És tudo que eu mais quero Tudo que eu preciso E atrai o meu coração E atrai o meu coração Eu quero Eu quero, eu posso te tocar Você na sua casa adora E atrai o meu coração Olha ele entrando aí E atrai o meu coração És tudo, tudo, tudo Que eu mais quero E atrai o meu coração E atrai o meu coração E atrai o meu coração Eu quero, eu posso te tocar Quero te tocar Quero te tocar Quero mais de ti Eu quero te tocar Eu quero, eu posso 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 te tocar